No sábado, Jordean Sena Silva, de 30 anos, conhecido como Lourinho do Pó, foi executado a tiros em um bairro da periferia de Santa Inês. Nós já temos informações do autor, de quem praticou o delito, por que praticou esse delito e essa pessoa, nós conseguimos até entrar na residência dessa pessoa, a esposa dele foi presa porque encontramos munição na residência dela, mas nós já temos autoria, já sabemos quem foi o autor desse delito. Na semana passada, Jordean Sena foi preso após uma abordagem policial no centro da cidade. Ele estava nesta moto roubada. Na ocasião, ele foi enquadrado por crime de receptação e acabou sendo liberado no dia seguinte. O segundo homicídio aconteceu às proximidades do Conjunto Sol Nascente, Vila Conceição. O motorista José Clemilton Uchoa Feitosa saiu de casa para trabalhar e acabou sendo assassinado após um assalto na madrugada do último domingo. Ele ligou para o maltaxista para levá-lo até ao trabalho e logo de manhã, às quatro horas da manhã, ele foi saindo da sua residência com esse maltaxista. Mais na frente, esses indivíduos estavam no local e como tinha muitos buracos no local que eles estavam passando, a moto tinha que ir devagar, não podia ir acelerada. E nesse ritmo lento, esse indivíduo empurrou a vítima que estava na garupa da motocicleta, que caiu ao solo. O suspeito de cometer o crime acabou preso horas depois. Na delegacia, Fábio Lima Silva, de 22 anos, disse que o tiro foi acidental, mas a polícia descarta essa versão do criminoso. Um indivíduo com bastante frieza, logo após o crime, ainda foi beber, saiu para usar drogas e toda essa questão, a frieza pelo ser humano. Já no povoado São José dos Aterrados, zona rural de Santa Inês, Francisco Moura Oliveira, de 18 anos, matou o próprio primo a facadas durante uma bebedeira. Ele praticou um delito que está capitulado no nosso ordenamento como o mais grave, tirar a vida de outra pessoa. Na delegacia, ele disse que não se lembra de nada do que aconteceu. Não sei como foi, não. Quando eu me acordou, eu já estava aí na sala, os meninos que me falaram que eu vinha amarrado. Eu não sabia nem o que foi que tinha acontecido. Francisco Oliveira acabou preso no local do crime e pelo próprio pai da vítima. Nós estamos confeccionando um autoprisão em Fragrante. Vamos interrogar o predizer a motivação do delito e iremos caminhar para a justiça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.